Tamo junto, MC Salomão, tá ligado né, demorou mas cheguei caralho, é a gente mesmo mané Essa daqui é pra tropa rapaziada do beco do boi, rapaziada da tropa do Jereba mané Rapaziada que tá lá do Jereba, é a gente mesmo mané, é o neutro, ai matemático E é que eu separei meu mesmo, esse é o dois, pega o debê Matemático Deus acalou, Jesus falou para o seu, ai mundo quer bailar no poste MRSB, Corinthians, então vem, então vem, muita bala no trem Deus alemão, tá mal, se ele brotar no beco do boi, vai tomar de parafal Então vem, muita bala no trem, e você vê o cu passa, mas se ele brotar no Jereba, oi vai entrar no metal Vem, troca, que o bagunça tá de atar, vem, troca, que o que que tá já cá Eu tamo junto, mena foca, o velha e o LK, o Correio e o Fernando, MG que tá de lá Coritiano e o CG, e o amigo Corintá E vem, troca, que o MR tá já cá, vem, troca, que o matemático tá já cá Oitamo do beco do boi, é varujê, 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 essa é a tropa do Jereba Vem, troca, que o Juventus tá já cá É a tropa que é do seu Raimundo, muita bala de atar Nossa tropa é equipada, PCC que tá de lá Nossa tropa do Jereba E na quinta-feira eu vi, a bala comeu Todo mundo viu, os alemão correu O bloco tava pesadão, com a casinha cruel Bala de traçante, passava no céu Mas seu Raimundo pesado, brotou com os Juventus O nosso bloco é equipado, o processo é lento Mas se você peitar, a tropa o bonde Tá pesado, de frente, linha de frente Tama no matemático, o MSV e o Corintiano Tamo junto, MG, tamo junto, Fernando Correia, Foca e o velho, a LKK Eu não posso me esquecer, do Coring e o MG Tamo junto, A-Gigui, tamo junto, GLE Esse é o bonde dos CRI É o bonde TDN Respeita nóis Coisa ruim Se ter tatu, vai engolir bala do bico novinho Respeita nóis Se já é, já foi É o bonde tá do Jereba e do Beco do Bo Esse, 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 esse é o bonde Pé do Dendê O bonde pesado Se ter tatu, vai comer bala do matemático Respeita nóis A gente faz barulho Se tenta, vai engolir bala do seu Raimundo A Juventus e a gente lembra o Conexão só É a tropa do Jereba Pega a visão nessa aqui então Vai ser o Raimundo, a Juventus Vai bater mais E bota os fuzil pra cantar Bota os fuzil pra cantar É só o muçulmano que odeia comando Só o muçulmano Pogoda os fuzil pra cantar Pogoda os fuzil pra cantar É só muçulmano que odeia o comando Só muçulmano Alubirco do Butajacá Mas se você não sabe essa O bonde tá preparado Tamo junto a regimentos Seu Raimundo de matemático MRCV O Corinthians tá aí Tamo junto Alô Bagunça Tamo junto MG Alô Rogério Nossa tropa tá aqui Tamo junto Esse, 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 esse é o 2P do DT Demora em foto O Correio e o Fernando Tamo junto a ICG E o Corintiano Coringa pesado Eu não deixo pra depois o menor Lá oi do Géia Vai lá do Bebudo Pogoda os fuzil pra cantar Pogoda os fuzil pra cantar É só muçulmano que odeia o comando Só muçulmano Tropa do Beco do Boi do Jereba É a gente mesmo Tamo junto Essa foi a merda do David Salomão Patrofa do Jereba Rapaziada no Beco do Boi, tá ligado? Tup Must Said Tup, tup! Tup, tup! Obrigado.